Oi, Brasil! Quando eu comecei o consultório, há anos atrás, o consultório de nutrição materno-infantil, porque eu já tinha carreira da enfermagem e já trabalhava também em consultório ambulatório de enfermagem, principalmente com alunos, quando eu comecei o consultório de nutrição materno-infantil, eu realmente acreditava que o que eu mais receberia no consultório seria crianças obesas, sobrepeso e obesidade, porque sobrepeso e obesidade estatisticamente é muito prevalente e infelizmente tem aumentado cada vez mais, mas para minha surpresa, o que mais começou a chegar no consultório e até hoje é assim, é a criança que não come, é a queixa da criança seletiva. A gente costuma falar, e eu já vi esse tema sendo abordado em muitos congressos, inclusive eu já palestrei sobre isso em congresso, mas eu já vi muitos palestrantes abordarem isso em mesas redondas, falando assim que existe realmente essa demanda, por quê? Porque às vezes a família da criança obesa, a sobrepesa e obeso, por mais que nós profissionais de saúde saibamos que essa criança está sim com comprometimento na saúde, porque obesidade é inflamação e não é saudável, a gente precisa combater a obesidade infantil especialmente, essa família, ela tende a ser uma família um pouco mais tranquila, é aquela família que acha que está tudo bem, a criança está comendo, seja lá o que for, tabu chechuda, a sociedade acha bonito, a sociedade aceita, mas a família da criança que não come, a família da criança que recusa um alimento ou um grupo de alimentos, é uma família muito sofrida, é uma família que sofre e que busca muito a consulta, por quê? Porque é uma família que está sentindo na pele uma dificuldade muitas vezes de ter uma criança, entre aspas, saudável, uma criança que está tudo bem, mas uma criança que simplesmente não come, e eu comecei a entender que realmente o sofrimento dessas famílias era um sofrimento muito grande, e essa passou a ser desde o início, involuntariamente da minha parte, eu não trabalhei para isso, eu não busquei isso, mas passou a ser a maior demanda que eu tenho no consultório até hoje, nos meus dois consultórios, na consulta online tem sido também muito prevalente, eu não sei dizer se é o que tenho mais, mas em termos da pediatria, certamente é a queixa mais prevalente, eu falo pediatria porque eu também atendo a mulher preparando para engravidar e a gestante, mas quando eu falo da pediatria é a queixa que eu mais tenho, eu tenho certeza absoluta que quem está aí na live e que atende criança, assim como nutricionistas e pediatras e fono e odonto-pediatras, também vão dizer que atendem muito no consultório a criança seletiva. Então assim, quando a gente vai atender uma criança seletiva, e eu acho que, acho não, tenho certeza que a criança seletiva é a criança dentro do contexto da família da criança seletiva, a criança ela sempre está no contexto familiar, então quando você vai atender a criança seletiva, a primeira coisa que você precisa ter em mente, você precisa conhecer a fundo a história do seu paciente, a história da família do seu paciente, isso começa, gente, por uma boa anamnese, isso começa por uma boa anamnese, então você tem que perguntar tudo, não dá para atender uma criança seletiva, uma criança com uma dificuldade alimentar, uma criança, ou uma criança que às vezes nem vai ser diagnosticada como uma seletividade, uma dificuldade algo mais profundo, mas uma criança, como dizem por aí, chata para comer, ou que não quer comer, não dá para ser uma consulta rápida, uma consulta superficial, nenhuma consulta minha, como eu acredito que a de vocês também, é rápida e superficial, mas o que eu estou querendo dizer com isso, é que a criança que não come, a criança que é de fato seletiva, você vai ter que investir muito tempo nessa consulta, muitas vezes um tempo maior do que você investe, por exemplo, quando você vai atender uma gestante, então é muito importante que essa anamnese seja muito detalhada, que você busque a origem, eu não sou adepta daquela teoria, e meus alunos de pós sabem bem isso, que eu não sou adepta daquela teoria de assim, ah, não tem causa, não tem origem, não importa, a gente vai tratar assim, o protocolo é esse e pronto. Quem me acompanha, quem está comigo na minha pós, nos meus congressos, na Abrame, em todos os eventos, no protocolo, sabe que eu sempre vou pesquisar, eu sempre vou buscar algo atrás dessa história, então você vai investigar tudo, eu vou perguntar desde se essa mulher se preparou para engravidar, como foi a gestação, se ela teve algum estresse, algum trauma, como que foi o parto, o nascimento, se mamou no peito, se tomou fórmula infantil, como que foi a introdução da alimentação complementar, se teve trauma, como foi aquele período crítico ali da minha adolescência, que é o período de um ano e meio até três, o que aconteceu? Está no desfraude? Está voltando à escola? Ganhou um irmão? O que aconteceu? É extremamente importante, queridos, que a gente invista tempo, nem sempre a gente vai achar uma causa, e quando eu falo investir tempo, não é para você, eu costumo falar para as mães assim, eu vou fazendo tanta pergunta na consulta, eu vou fazendo tanta pergunta, que chega um momento que eu falo para as mães assim, olha, eu estou fazendo milhares de perguntas, mas fica tranquilo, porque na minha cabeça é como se eu estivesse montando um grande quebra-cabeça, e por isso que cada palavrinha que você fala, cada dica, cada resposta, cada sinal que você me dá, é uma pecinha que eu encaixo nesse grande quebra-cabeça. Então você tem que fazer uma anamnese profunda, sempre desse paciente. Como que é a alimentação em 24 horas? Eu vou chegar nessa parte. Já fez uma avaliação, por exemplo, com o odonto-pediatra? Gente, o odonto-pediatra é extremamente importante, como pediatra, como nutricionista, como fono, como todos. Agora, quando a gente fala de uma criança que não come, a gente tem que descartar para que a gente descarte qualquer outra impossibilidade. Por que ele não come sólido? Se ele não come sólido, será que é a textura? Essa criança, ela é uma criança que não come, é uma criança que tem uma questão comportamental, ou tem algo orgânico envolvido ali. Ela tem um transtorno do processamento sensorial? Ela já passou por avaliação também de outros profissionais, do TO, da fono, para avaliar essa questão sensorial? Ora, ela é uma criança que está em suspeita de estar no espectro autista? Ela é uma criança que também não consegue o toque do tecido? É um toque que incomoda? Determinados sons incomodam? A etiqueta da roupa incomoda? Essa criança, ela dá outros sinais? Alguns cheiros, alguns aromas incomodam? Isso tudo pode falar de um transtorno de processamento sensorial, que pode estar relacionado a um autismo, mas pode não estar relacionado a um autismo. Como que é a saúde? Como que era o pai e a mãe na infância? Eles comiam? Ou eles também eram muito difíceis de se alimentar? Essa é uma questão muito frequente no meu consultório. Eu sempre pergunto, como é que é? Geralmente, quando os pais também eram difíceis de comer nessa fase, na infância, eles sabem, porque geralmente a mãe, a avó, o avô, o tio conta. Fala, olha, doutora, esse pai era ruim de comer igual a ele. Ele era um magrelinho, comia pouco, tinha pouco apetite, ele não comia o cremoso, o líquido. Então, são questões que a gente tem que investigar a fundo. E aí, gente, nessa anamnese, que vai virando anamnese, consulta, depois eu vou olhar as perguntinhas de vocês, a gente traça mais ou menos um perfil, o perfil dessa família, o perfil dessa criança. Como que é a personalidade dessa criança? Ah, é aquele que gosta de medir forças mesmo com a família, é aquele que quer mandar na mãe, no pai, esses, então, são inesquecíveis. Quem é mãe e pai, como eu, como muitos de vocês sabem, que quando a criança tem personalidade forte, desde pequenininha, ela já mostra isso. Não, doutora, olha, ele quer mandar em casa. Então, são situações que você vai colocando ali como um quebra-cabeça mental mesmo. Como que é a família? Essa família, ela tem um histórico muito difícil, ou duro mesmo, de sofrimento. Então, ah, os pais tentaram essa criança por muitos anos, fizeram várias intervenções, disseminações, perderam vários filhos, várias gestações. E quando veio essa criança, então, a gente quer... Doutora, eu tenho pacientes no consultório que falam assim, eu já tive vários, tá? Que a mãe diz pra mim assim, quando a gente vai fazer ali a anamnese, nessa anamnese, a gente vai avaliar o que essa criança come. Então, a gente vai ver como é a alimentação dela em 24 horas. Isso é super, super importante. Então, muitas vezes, a gente tem ali uma criança que não come, mas que tem dois, três aninhos, vamos dizer, três aninhos, e toma cinco mamadeiras por dia. Toma duas à noite, toma no meio da madrugada, toma cinco, seis mamadeiras. Então, quando você vai fazer a necessidade calórica dessa criança energética, você vai ver que só em mamadeiras, ela praticamente já liquidou ali as calorias que ela precisa. Mas aí, quando eu vou perguntar à mãe como é a rotina, a família, às vezes a mãe fala assim, eu já tive mães que falaram assim pra mim, doutora, eu dou mamadeira... O meu filho não pode chorar. Eu não permito, na minha casa, a ordem é que essa criança não chore, que essa criança não se frustre. Então, você vai... Então, assim, quando ela chora, ela grita, já vem a mamadeira, ou já vem outra coisa, ou já vem um cala-boca. Porque nós não podemos... Também temos pais muito autoritários. Sabe aquele modelo antigo? Aquele pai que colocava o chinelo do lado da mesa, antigamente não tinha isso, tem que comer até raspar o prato, não pode, tem que fazer isso. E, às vezes, eles colocam um prato enorme. Isso é uma coisa que vocês têm que avaliar na anamnese. Quanto é oferecido pra essa criança? Será que a criança não come? Ou será que, de fato, ela não come aquilo que os adultos acham que é o ideal, que fosse o ideal, que seria o ideal pra ela comer? Então, isso é muito interessante a ser pensado no comentário de vocês aí. A gente vai levantando questões, e aí, nessa anamnese, você vai anotar o que essa criança come. E a mãe vai relatar, assim, come arroz, você tá lá. Come batata, toma cinco mamadeiras, come biscoito, come milho também, doutora. E aí, você vai ali levando a família. E de manhã? E à tarde? De noite? Como é que é? Comeu na madrugada? Não, não come na madrugada. Mamou, no caso? E aí, você vai fazendo essas anotações. Essas anotações vão norteando. Vocês vão norteando, vai norteando o profissional pra essas condutas. E aí, você começa, gente, dentro dessa avaliação, entendendo tudo isso. A criança tem acesso a guloseimas, por exemplo? Ela não come, mas ela come biscoito, ela come porcaria, ela chupa bala, ela come gelatina, ela come os inhos da vida, os potinhos da vida, o dia todo? Ou não? Então, aí, você vai ajustando a sua conduta, traçando as suas metas de acordo com aquilo que você tem na história. Porque, às vezes, como a Kelly citou aí a Ayla filhinha dela, não era uma criança seletiva, mas foi uma criança que naquele iniciozinho deu um trabalhinho pra gente, porque ela começou a não querer. Mas a gente foi fazendo pequenos ajustes. Ela não entrou com as porcarias, ela não entrou com as guloseimas, e a gente foi fazendo ajustes. Então, gente, isso são coisas que a gente vai avaliando. E aí, eu queria fazer um parênteses no assunto seletividade em si pra falar daquele período da minha adolescência. É muito importante que você, profissional da saúde, como todos os pais aqui também presentes, entendam que a criança, o bebezinho, ele come muito no primeiro ano, ele triplica o peso de nascimento quando ele completa um ano, na grande maioria, ele dobra de comprimento no primeiro ano. Então, a necessidade calórica dessa criança no primeiro ano, ela é muito grande, porque ele tá crescendo muito, ele tá ganhando muito peso. Quando a criança faz um ano, e aí entra o que vocês comentaram comigo, da família achar que a criança precisa comer mais do que ela realmente precisa. Porque quando faz um ano, essa criança, ela dá uma estabilizada, uma estagnada no ganho de peso, no crescimento. Então, é esperado também que essa criança come menos, coma menos. E é uma fase também que a criança tem muito interesse pelo ambiente. Ela, se tiver passando uma pessoa, se tiver uma visita, se tiver um desenho, se tiver a Peppa cantando, ela não vai parar pra comer, a não ser quando a família faz aquele efeito contrário, põe a comida, o desenho, e vai ali dando, alimentando a criança de qualquer jeito, a força, não é isso que a gente faz. Muitas crianças passam por essa fase, que até muitos autores chamam de mini-adolescência. Então, o apetite diminuiu fisiologicamente. Gente, eu falo isso no meu livro de nutrição materno-infantil, que vai ser relançado, se Deus quiser, no Congresso da Abrame em abril de 2021. Todo bebê nasce fisiologicamente com uma capacidade, uma capacidade de autorregular a fome, exceto, obviamente, se houver um distúrbio endócrino, uma doença, uma síndrome rara, grave. Mas as crianças nascem com a capacidade de mamar enquanto elas têm fome. Um bebê que está satisfeito no peito, você não vai colocar ele no peito e vai forçar ele a mamar. Isso é fisiológico. Nós também deveríamos ser assim. A gente deveria saber quando a gente está satisfeito e parar de comer. O nosso corpo foi feito para isso. O que acontece é que quando esse bebê faz um ano, um ano e meio, essa necessidade calórica, porque o ritmo diminui, essa necessidade, ela fica estagnada, mas a família não aceita isso, às vezes não entende isso e faz aquele prato para a criança, já em mente, tendo em mente o prato do adulto e não aceita que ela coma um pouco menos ou que ela não coma aquilo tudo. Então, é muito comum também nesses primeiros anos de vida, dois, três, quatro aninhos, o que a gente chama de neofobia. Alguns autores relacionam a neofobia com alguma espécie de seletividade alimentar, mas muitos autores entendem a neofobia como um período comum, esperado do desenvolvimento da criança. Por isso, os desenhos animados, eles dessa idade, dois, três aninhos, Peppa, Patrulha Canina, depois vocês vão me atualizando nos desenhos, quem tem filho pequeno, porque eu já passei dessa fase. Mas esses desenhos, eles repetem muito, vocês já observaram isso? Repete a letra, repete o desenho, o episódio mesmo, os movimentos também são muito repetitivos. Por quê? Porque a criança pequenininha, ela fica feliz com aquilo que é familiar para ela. Ela tem a segurança naquilo que é familiar, ela precisa. Por isso que todo pediatra, nutricionista, profissionais na área da saúde vão falar para as mães assim, olha, o seu filho se sente seguro com a rotina. Criança precisa ter rotina, precisa ter hora de acordar e aí entra no que alguém falou aqui no início, que na pandemia a seletividade está aumentando muito, também provavelmente porque as rotinas estão sendo muito quebradas, as rotinas mudaram muito e a criança, especialmente a criança pequenininha, ela precisa de rotina, ela precisa de rotina. Então, esse período de neofobia, ele é esperado. Então, a gente tem que ter em mente que de um ano e meio a três, essas crianças vão comer menos e não necessariamente isso signifique uma seletividade alimentar, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar numa criança. A gente, nesse formato de anamnese que eu passei para vocês aqui, você já vai tirando algumas informações, pensando de outra forma. Então, quando você fala assim, por exemplo, uma criança de três anos, doutora, ela come, come arroz, come batata, se a gente for num fast food, ela come, ela come uma fruta, um tipo de fruta, ela come banana, ela come biscoito de polvilha, ela come pipoca, ela toma cinco mamadeiras, ela come os inhos da vida, ela come, ah, o avô vai, fica com dó, o avô vai, fica com dó e dá um chocolate, opa. Então, aí, você vai começar a avaliar o que é seletividade, o que é um comportamento alterado, até pelo ambiente, pela oferta alterada do ambiente. Então, você vai começar, diminuindo as mamadeiras, tirando essas mamadeiras, mudando a oferta do que tem em casa, tirando, gente, fazendo uma limpa na dispensa. E aí, um parêntese muito importante, a família da criança seletiva, como todas as famílias, essa família precisa também comer bem, tá? Isso é muito importante. A criança, ela, isso eu tô, inclusive, no meu livro, eu vou abordar bastante isso nesse próximo livro, A Mente da Criança, acho que o livro tem uma referência super interessante, mas acho que não vai estar aqui agora, é a mente da criança, ela é programada pra repetir aquilo que o adulto faz. As ondas no eletroencefalograma da criança são menores, são curtinhas nos primeiros anos, justamente porque ela precisa, por uma questão evolutiva, ela precisa ver e copiar e reproduzir. ela só vai aprender que ela tem que parar antes de atravessar a rua vendo o pai e a mãe fazerem. Ela só vai aprender que o prato dela é colorido, tem que ser colorido, quando ela vir o pai e a mãe comendo um prato colorido. E como eu falei no início, nessa anamnese, é muito comum, é muito frequente a gente ter a criança seletiva, não necessariamente seja assim, tá? Eu tenho também muitas crianças que os pais comem muito bem e a criança é seletiva, mas é muito frequente também o contrário. Crianças que são seletivas, mas quando você vai ver o pai ou a mãe também foram e continuam ainda seletivos, aquela velha fala que eu não gosto muito, mas que é muito frequente a gente ouvir, que é o paladar infantil, as pessoas se referem à pessoa que só come biscoito e guloseimas como paladar infantil, eu discordo, porque o paladar infantil é um paladar maravilhoso. São os adultos que estragam ele. Então, se a gente souber trabalhar, o paladar infantil é o que os nossos pacientes que vêm no consultório desde a barriga da mãe, que fazem a introdução alimentar, que seguem acompanhando com nutrição nesse materno infantil, comem comida de verdade, saudável. Esse é o verdadeiro paladar infantil. Mas existe, né, esse ditado do paladar infantil. Então, eles vão dizer assim, ah, não, o pai também tem um paladar super infantil. Né? Eles falam isso. Então, assim, ó, eu falo para os meus pacientes, e realmente eu creio nisso, que filho é sempre uma benção na nossa vida. Quando a gente recebe um filho, nós estamos recebendo uma benção e uma missão, uma grande responsabilidade. O filho vem na nossa vida também, e principalmente também para nos fazer bem. Quando eu tenho um filho, eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar como ser humano. Eu tenho que melhorar como eu encaro o planeta. Eu tenho que ser uma pessoa ainda melhor, porque eu tive um filho. E o filho vem para nos melhorar, para nos fazer bem. Quando um casal vai no meu consultório e aí eles relatam lá, é muito comum na introdução alimentar, por exemplo, os pais falaram assim, ah, doutora, para ele é tudo lindo, tudo orgânico, tudo bonitinho. Não, a gente come qualquer coisa, mas ele vai comer tudo. Aí eu digo para os pais, olha, nesse início, vocês até conseguem controlar isso, separando o que a criança come, mas isso não dura mais que um ano, um ano e pouco. Ele vai repetir o que vocês fazem. Ainda, é muito importante dizer que nós estamos tendo filhos hoje mais velhos. Os nossos pais tiveram a gente com 20 e poucos anos, mas nós estamos tendo filhos com 30 e poucos, aproximadamente os 40 anos. Então, a gente tem que se cuidar ao dobro. Eu não posso ter um filho e continuar comendo porcaria, e continuar não cuidando da minha saúde, porque quem vai cuidar dessa criança no futuro? Então, é aquilo que eu falo sempre nas minhas palestras, gente. Maternidade, paternidade, maternidade requer responsabilidade. Responsabilidade, inclusive com a própria saúde dos pais. E aí eu falo para eles, olha, vocês tiveram filhos para vocês também melhorarem enquanto seres humanos. Vocês vão começar, a tarefa de casa de vocês é começar melhorando a alimentação de vocês, buscando um profissional para acompanhar vocês, comendo comida de verdade, suplementando, cuidando de vocês também. Então, os pais, e aí está a Lilian falando, o exemplo é soberano, o exemplo arrasta. E é muito importante que a gente avalie isso. E aí, queridos, seguindo aí essa parte da anamnese, a gente vai traçar metas. A gente vai traçar metas a curto e médio prazo, talvez até a longo prazo, mas comece com metas simples e metas execuíveis. Queridos, a maior queixa que eu recebo no consultório dos meus pais de crianças seletivas, pais que já foram em outros colegas, em outros profissionais, é assim, ah, doutora, eu já fui. Aí eles colocam assim, ah, eu estou aqui com esse plano alimentar gigante de 20 páginas, quibe de quinoa germinada com não sei o quê, não sei da onde, pra uma criança que só come arroz, batata e leite e biscoito. Então, o que é a sensação que a gente tem? A mãe, ela tem essa sensação. Ela tem a sensação que o profissional não ouviu nada que ela falou. Porque ela disse, doutora, ele só come quatro alimentos, cinco, como que eu vou fazer um quibe de quinoa germinada? Então, queridos, traçem planos e metas execuíveis. Comecem fazendo aquilo que está ao seu alcance, tá certo? Metas simples. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas situações clínicas que eu já falei. Por exemplo, se essa criança tem três anos e toma cinco mamadeiras. Uma criança de três anos não era mais pra estar tomando mamadeira. mas se ela toma cinco mamadeiras, nós vamos reduzir essas mamadeiras. Será que essa mãe não vai sofrer demais se a gente falar, olha, a partir de hoje nenhuma mamadeira acabou, você vai dar o quibe germinado. Gente, a mãe vai sair de lá achando que você ficou louca. Porque ela fala, como eu vou fazer isso? A segurança que ela tem é naquelas mamadeiras. Queridos, eu vou falar uma coisa que vocês com muita atenção olhem bem nos meus olhos aqui. A gente precisa amar. A gente precisa amar os nossos pacientes. A gente precisa amar a família da criança que não come. Não é pra julgar. Eu falo toda arrepiada aqui, que vocês sabem que eu me arrepio mesmo. Não é pra julgar o nosso paciente. Se ele te procurou, ele tá ali precisando da sua ajuda, do seu trabalho, do seu profissionalismo. Não adianta você ficar com julgamento. Ah, não come porque é birra. Não come porque é mal criado. Não come porque essa mãe fez tudo errado. Não come porque não amamentou, porque foi pra mamadeira. Queridos, não cabe julgamento. Cabe um acolhimento, como a Regina tá falando aí. Acolheu, pegou na mão dessa mãe, olhou nos olhos dela e do pai, como a gente tem pais participando aí da live, e profissionais também, homens, que bom a gente tá junto nisso. É acolher, pegar na mão da mãe e do pai e falar assim, olha só, eu tô com vocês. Eu sei que não é fácil, não é simples, não é da noite pra um dia. Eu sempre falo isso, é uma palavra que tá sempre ali. Não vai ser da noite pro dia. Ela tá comendo assim há três anos. Então, a gente vai fazendo aos poucos, não é da noite pro dia. E alguém tá falando ali, essa família sofre. Essa família sofre. Essa família é aquela família que vai numa festa de Natal e que todo mundo fica olhando pro filho dela de rabo de olho, olha, o fulaninho não come, né? A criança seletiva ela tá chada. Ah, não, ele não come. Ah, aí já veio o fulano chato. Já veio a fulana que traz a comidinha dele separada. Essa família sofre. Então, você tem que acolher, dizer, mãe, olha só, tira a culpa da cabeça, não tem culpa. Eu falo que eu trabalho eu falo que um dia eu falo que eu trabalho pra tirar a culpa das mães. Porque tem aquele ditado também infeliz, mais um ditado infeliz, né? Que ser mãe é padecer no paraíso. Ser mãe é se sentir culpada. Na minha vida, espero que na vida de vocês e dos meus pacientes isso seja repreendido. Tá? Em nome de Jesus. Porque ser mãe é uma bênção. Ser pai é uma bênção. Com todos os desafios que isso requer da gente. Porque não é fácil, não é simples. Não é só foto bonita no Instagram. Tem o dia a dia, tem a criança chorando à noite, tem a criança alérgica. Seletividade alimentar com alergia alimentar. Eu estava conversando esses dias com a Ariana Young, maravilhosa, maior referência aí na alergia. A alergia é a maior referência no Brasil, uma das maiores no mundo. Incrível. Ariana, se estiver por aqui ou se vir depois, um beijo. Amo você também. Ela sempre palestra nos eventos, na Abrama, enfim. Ariana, um dia a gente saiu pro jantar e a gente estava conversando exatamente sobre isso. A quantidade de crianças que têm alergias, alergias às vezes graves ou higiene mediada ou alergias múltiplas e crianças que ficam depois seletivas. Seletividade com obesidade. Então, as coisas estão assim interligadas como a gente estava falando. E aí, uma dica muito importante, traçar metas. Então, a meta hoje vai ser diminuir as mamadeiras. A meta hoje, eu já tive crianças seletivas e tenho no consultório que comem quatro, cinco alimentos. Eu já tive uma criança, inclusive um post que eu tenho aqui falando sobre autismo, bem antigo meu no Insta, que era uma criança que comia arroz, batata, Guaraná Antártica, batata era Hussles, sempre no pacote azul, Hussles, Guaraná Antártica, leite, arroz. Batata, Guaraná, leite e arroz. Eu ia passar, gente, eu podia passar um germinado pra essa criança e aí a gente começou a colocar a criança no espectro autista e a gente colocou metas pra essa família. Então, a gente começou a comprar outros tipos de batata e aí eu sugeri pra ela outros tipos. Depois, ela ia começar a fazer a batata assada e misturar naquele pacote. Então, ela guardava os pacotes. Metas individualizadas. Se ela tomava dois litros de refrigerante por dia, ela já guardava essa garrafa e a gente começou a diluir esse Guaraná. A gente começou a mudar a marca do arroz que a criança comia. Então, assim, gente, traçem metas a curto prazo, a médio prazo e sempre começando e respeitando aquilo que a criança aceita. Coloquei um checklist aqui pra alguns itens que eu queria falar com vocês. Sempre começando, listando. Lista, gente, vocês têm que gastar um tempo na consulta ouvindo a mãe listar aquilo que ele come. Chupa a laranja só na parte da manhã. Não, ela chupa a laranja se for... Não, só toma a laranja espremida. Você tem que anotar todos esses detalhes. Come batata se for em palito, se for redonda não vai, purê também não vai. Então, você vai relacionar de forma muito detalhada aquilo que a criança come. Porque tem um método americano, eles gostam muito de protocolos, então, o food training que você vai partir daquilo que a criança come, você vai trazer outros que são semelhantes, que são parecidos usando aqueles cinco, seis alimentos que ela aceita. Então, se ela gosta da batata, a gente já vai pensar em colocar essa batata numa torta com batata, a gente vai fazer essa torta de outra forma. Eu já tive crianças, por exemplo, eu tive um menininho extremamente seletivo no início da minha carreira e ele comia a bolinha de queijo redonda da caixinha vermelha que chegava às 19 horas na casa, tocava o interfone, aquela bolinha ele comia. Se fosse uma outra bolinha de queijo de outra marca ou que chegasse em outro horário, ele não aceitava. E aí, essa criança, ela comia, assim, poucos alimentos e alimentos de baixa qualidade nutricional, mas tinha uma coisa, era uma criança que não tinha rotina, então isso é uma situação social que a gente tem que avaliar, porque às vezes os pais são divorciados, ficam um dia na casa de uma avó, um dia na casa de uma tia, na casa que tem um primo que só come chupa pirulito, tudo isso interfere, tudo isso vai interferir. Então, na casa da minha mãe é assim, na casa da minha avó é assim, na casa do vizinho que eu fico a tarde é diferente, na escola é outra rotina e a cabeça da criança está muito bagunçada. E essa criança, na casa de uma das avós, ela comia um bolo integral saudável. Era praticamente, que eu me lembro hoje, teve muitos anos isso, mas era praticamente a única coisa saudável que essa criança comia, era um bolo bem integral. Essa avó era uma avó saudável, nos outros ambientes a oferta não era saudável, mas essa avó e lá ele comia esse bolo. Então, eu falei, é nesse bolo que eu vou pegar, é através desse bolo que eu vou começar. E aí, comecei a colocar um ingredientezinho, trocamos aquela farinha, colocamos metade dessa farinha com metade de outra, porque geralmente essas crianças têm uma percepção sensorial muito forte. Quando há um transtorno, e aí você vai trabalhar com fono, com TO, enfim, quando há um transtorno, isso ainda é mais delicado, algumas são seletivas, mas não tem o transtorno de processamento sensorial, mas quando isso tem, isso é muito evidente, e aí a gente começou a trocar os ingredientes do bolo. E gente, e o plano alimentar é isso mesmo, às vezes a gente faz um plano alimentar para uma criança seletiva, que a gente fica assim, meu Deus, se alguém vira isso, como é que eu vou escrever isso no plano? Mas é a sua conduta profissional, você é um profissional competente, de fato, naquele momento, não cabe a você colocar um plano perfeito, porque o plano perfeito não vai acontecer, porque ele come quatro, cinco alimentos, então você vai começar variando esses alimentos, a marca do alimento, a cor, a hora, trocar o horário, a textura, a temperatura, e aí eu explico para as mães, mãe, mãe, pai, família, cuidador, vó, a babá, todo mundo, cada pequena vitória, cada pequena conquista é uma grande vitória, tá? Se você dava um alimento muito quente, você consegue tirar, trocar a temperatura, já foi um ganho, se você mudou um pouquinho a textura, já foi um ganho, se você mudou um ingrediente na lista do bolo, foi um ganho, isso é muito importante, gente, vocês falarem para a família, e aí eu falo para eles, eu dou esse plano execuível, eu vou colocando essas metas, eles vão levar esse plano, eu peço para eles anotarem aquilo que mudou, porque às vezes a família ali na correria não consegue perceber, porque quando eles vêm em outra consulta, isso já aconteceu comigo muito no início do consultório, principalmente quando eu não mandava, quando eu não mandava a família anotar, então o que que acontecia, eles chegavam no consultório na próxima consulta, sei lá, daqui a 40 dias, dois meses que fosse, e eles chegavam lá e falavam, e aí? Eu toda empolgada, porque eu sou assim, o tempo inteiro, e aí eles chegam no consultório e eu falo assim, e aí? Como é que foi? Como é que está? E vou anotar, aí a mãe, ah, não teve muita mudança não, eu falo, nossa, verdade, como é que está? Vamos ver, o que que mudou? Como é que está de manhã? O que que ele está comendo de manhã? Aí eu já tenho lá na minha coluna a listinha do que ele comia de manhã, olha, ele só comia pão com manteiga e leite com Nescau, Todd, enfim, com achocolatado, de manhã, de manhã, ah, não, mas agora ele está comendo esse mesmo pão, mas eu troquei o pão, a manteiga para um queijo, um dia ele aceitou, eu vou lá, escrevo, é, não, aí o pai fala, ah, mas tem aquele dia que a gente tem um pedaço de ovo, ele comeu, peraí, um dia comeu um pedaço de ovo? Ora, e aí você vai colocar ali, ah, é, não, não está comendo, ah, não, no almoço eu troquei a marca do arroz, à tarde aquela mamadeira eu já tirei, agora ele está comendo um cookie, ah, doutora, eu até consegui fazer aquela receitinha, e aí, gente, quando você vai vendo, aí, poxa, uma criança que tinha uma lista pequena e que já começou a aumentar, eu falo, mãe, foi maravilhoso, vocês estão de parabéns, vocês estão nota mil, beijo, abraço, vocês estão incríveis, foi demais, essas mudanças, agora a gente vai avançar mais um pouquinho, vamos trocar de novo essa receita, vamos colocar a receita tal, vamos levar ele para tal lugar, vamos assistir o filme tal, vamos conversar sobre isso, e aí você vai fazendo essas metas e vai reavaliando, vocês vão ver, gente, que eles vão fazendo mudanças, e aí fazer um parêntese, em relação a isso, o plano tem que ser execuível, como eu coloquei aqui, anotar sempre essas evoluções, coloquei aqui também, uma coisa que é muito importante vocês orientarem, gente, é que a família ignore o comportamento alimentar negativo, negativo, tá, isso é muito importante, porque a família não pode rotular, a primeira pessoa, os primeiros, que tem que quebrar esse paradigma, são o pai e a mãe, o pai e a mãe não podem rotular a criança de chata, de não come, de seletivo, de chatonildo, de encrenqueiro, não dá para rotular, porque vocês lembram que eu falei para vocês no início da live, que fica ali, na memória da criança, aquela onda, eletrocefalograma, ela é menor para a criança repetir, se ela cresce, queridos, ouvindo que ela é chata para comer, ela vai acreditar que ela é chata para comer, ela tem que ouvir palavras positivas, você pode, você é capaz, a gente troca, você não vai perguntar essa criança, você quer comer isso, você quer experimentar esse negócio novo, que você nunca comeu, claro que ela não vai querer, mas se você pegar aquilo ali, olhar para aquilo ali, se você conseguir levá-la para a cozinha, fazer a receita junto com você, põe a mão na massa, no final você olha para ele e fala, filho, que cheiro tem isso aqui? Cheira. Aí ele vai cheirar, ele vai tocar, às vezes uma criança, que nunca, que nunca tocou naquele alimento, não tocaria naquela textura, você acha que tem cheiro de quê? Aí ele vai falar, nossa, será que esse aqui tem gosto de quê? E aí você pega aquilo, morte, às vezes ele vai experimentar. Então, não esqueça do primeiro verde que a Ayla comeu, foi taioba, André, então, investe na taioba, eu falei para ela, investe na taioba, dá todo dia, fiz isso com a couve, com brócolas, com a cenoura, tomate, e deu tudo certo com todos. Olha bem, a Ayla é minha paciente, filhinha da Kelly, Kelly Daniel, não é Daniel o nome do seu marido? Kelly, maravilhoso, me lembra que isso eu errei, acho que é, mas não sou muito boa de nomes, mas maravilhoso, um pai super presente desde a gravidez. Então, é isso, ela listou para mim, ela foi com um ano e pouco, André, ela não está comendo tão bem, a gente tinha feito tudo bonitinho, a introdução alimentar, desde a gestação, e aí eu falei, o que ela come? A gente listou o que ela comia, então nós vamos começar. Gente, se você fizer um prato, isso, Daniel, beijo para ele, se você fizer um prato para uma criança que está seletiva, só com coisas que ela não come, ela vai olhar para aquilo, ela já vai tomar um susto, eu tenho um post também sobre isso, que eu falo, a criança seletiva, ela também sofre, ela se sente frustrada, se você pegar um prato só com aquilo que ela não gosta, ela já não vai nem sentar à mesa, e mesmo os pequenininhos, então a gente começa colocando aquilo que ela gosta, junto com algo novo, algo novo junto com o que ela gosta, ela está comendo três frutas, o resto todo ela não quer, então eu vou colocar uma, duas que ela gosta, mas vou pôr a outra do lado, e eu não vou enganar ela não, eu vou tentar colocar junto, eu vou tentar fazer um sanduichinho no garfo, colocando a que ela gosta mais primeiro, no meio o outro, depois um que ela gosta, e vou levar, perguntar que cheiro tem, ela vai levar a boca, são pequenas estratégias que a gente faz, a gente tem que ignorar, eu tenho, ignorar o comportamento alimentar negativo, eu tenho mães, que já disseram para mim assim, Andréia, eu me ajoelho, para pedir o meu filho para comer, eu imploro, eu choro, eu falo que eu estou infeliz, que ele tem que comer, para eu ser feliz, gente, isso não se faz, ninguém tem que comer, para o outro ficar feliz, a gente come, por uma questão, sim, também de prazer, é isso mesmo, é para ser feliz comendo, a gente come por uma necessidade fisiológica, eu não posso comer, ou não comer, para minha mãe ficar feliz, para o meu pai não ficar chateado, porque isso, você está dando um outro sentido para o comer, e aí se isso não for trabalhado, essa criança, essa menina, esse menino, eles vão levar isso lá, eles vão levar lá, para a idade do adolescente, por exemplo, é aquela menina que quando quer chamar a atenção do namorado, não come, ou que provoca vômito, e isso às vezes vai desencadear um transtorno lá na frente, então a gente tem que tomar muito cuidado, ninguém tem que comer para ninguém ficar feliz, a vovó dizer, come meu netinho, porque quando você come, a vovó fica feliz, não é isso, hora de comer, é hora de sentar à mesa para comer, sentou todo mundo, vamos comer, o pratinho está aqui, o pratinho de todo mundo, vamos comer, não tem que fazer um circo, um teatro, aplausos e faixas se ela comer, assim como não tem que gritar, chorar, brigar, espernear, se ela não comer, e eu falo para os pais, assim no início, não lembro se eu falei isso com você, Kelly, eu acho que eu falei, se você estiver na live ainda, eu falo para os pais, eu falo mãe, principalmente mãe, porque a mãe às vezes é a mais sensível, embora eu tenha no meu consultório, vários pais, que são eles que sofrem, muitas vezes eles que marcam até a consulta, mas eu falo assim, mãe, você vai fazer o prato, você vai colocar na mesa, vocês vão sentar e tal, ele pode comer, como ele pode não comer absolutamente nada, se você estiver assim, arrasada, se você estiver destruída, se você estiver querendo chorar, você vai disfarçar, vocês vão acabar esse almoço, você vai lá para o seu quarto, para o seu banheiro, você chora calada, mas não deixe essa criança achar, ou entender, ou perceber, que ela está sofrendo, que ela está fazendo você sofrer, é muito difícil isso, eu tive uma criança, eu gosto sempre, eu só te falar nele, eu já às vezes me emociono, que foi uma criança muito seletiva, um príncipe, muito seletivo, e com um aninho e pouco, extremamente seletivo, um comportamento, que parecia até estar muito dentro do espectro autista, mas ele não tinha um diagnóstico de autismo, mas ele era uma seletividade muito importante, e eu acompanhei, e cuidei dessa mãe, desde o início, e ele gostava de coisas secas, texturas, estrela, coração, então ela passava, eu dava as receitas de nuggets, saudáveis, de cookie, e ela fazia aquilo a noite toda, e a gente foi mudando, e ele começou a comer, e ele começou a comer uma coisa, quando ele tinha, ele começou comigo, estou toda arrepiada aqui, acho que um ano e meio, mais ou menos, talvez dois, a gente foi junto, até hoje, eu já cuidei dos outros irmãos, que ela teve mais dois filhos depois, que não são seletivos, mas tiveram outras questões, e quando ele tinha uns quatro, cinco anos, foi quando ele estava comendo plenamente, ele come muito bem, ele come melhor, que muitas crianças, ele come um prato de salada, ele come muito bem, e eu me lembro que um dia, ela chegou na consulta, e ela era uma mãe maravilhosa, é até hoje, eu amo, não sei se ela está aí nessa live, fazia tudo e muito mais, muito angustiada, muito sofrida, muito ansiosa, e a gente ia trabalhando isso, o pai me ajudava muito, porque ele era mais racional, e a gente ia trabalhando com ela, e ela me disse uma vez, que quando ele comeu, pela primeira vez, um prato, porque a gente começou com os biscoitinhos, começou com as receitinhas, com os crocantes, ele às vezes passava assim no rosto, ele cheirava, se fosse bem rígido, bem torrado, ele comia, e ela disse que, e ela chorava, a gente custou muito, eu consegui controlar, esse emocional dela, e eu fui orientando muito, e aí, quando ele tinha quase uns cinco anos, que ele comeu um prato de comida, com salada, com verdura, ela disse que ele acabou de comer, ele correu, ele abraçou ela, bem apertado, e falou assim, mamãe, você está feliz? e eu falei para ela assim, ela super emocionada, e eu não acho que a mãe faz isso, gente, a mãe não fala que não está feliz, quando o filho não come, não é para maltratar o filho, ela não fala, porque ela está arrasada, por isso que eu falei para vocês, a gente tem que amar essas mães, a gente tem que acolher essas mães, mas eu fiquei imaginando, aquilo que eu já falava, que eu já falo para os meus alunos, que eu já falo para os meus pacientes, a dor dessa criança, durante tantos anos, percebendo que a mãe, estava infeliz, porque ela não conseguia comer, ele não conseguia comer o prato, quando ele abraçou ela com 5 anos, perguntou se ela estava feliz, porque ele tinha comido, quando ela me contou isso, eu chorei muito com ela no consultório, porque foi uma vitória muito grande, isso não foi da noite para o dia, foram anos, eu comecei mais ou menos, quase 2 anos, um ano e pouco, vocês imaginam que esse prato, na minha cabeça, foi por volta de 4, 5 anos, eu não tenho certeza, foi uma coisa que me veio em mente aqui agora, para compartilhar com vocês, e ele foi progredindo, mas quando ele chegou nesse prato, que ele abraçou e perguntou isso para ela, eu pensei assim, quantas crianças sofrem, porque alguém diz que não está feliz, porque ela não come, isso é um fardo muito longo, muito pesado, gente, a gente tem que evoluir na live, porque está quase acabando, está certo, então, orientar as famílias a ignorarem o comportamento alimentar negativo, e nem soltar fogo de artifício quando a criança comer, é para comer, a gente vai falar, a gente vai conversar também sobre outros assuntos, e vai tocando aí o bonde, avalia a necessidade de suplementação, é bem provável que essa criança precise ser suplementada, tá, então, a gente vai avaliar, vai depender do grau de seletividade, vai depender se ela já foi suplementada ou não, fez o protocolo de ferro, vitamina D ou não, como é que está a B12, como é que está a ferritina, quanto que ela tem de ferro mesmo no organismo, ferro cérico, saturação de transferina, B12 eu já falei, AD eu já falei, como é que está esse hemograma, como que está o ácido fólico, zinco, magnésio, dosar todos esses parâmetros laboratoriais, e aí eu tenho um curso online com a Leia Guiar, do protocolo Andréa Frix, no final eu falo para vocês, que fala muito sobre essa questão de interpretação de exames laboratoriais, vale muito a pena vocês fazerem, os pediatras também, mas avaliar a necessidade de suplementação, do mesmo jeito que a gente não vai passar quibit, quinoa germinada para uma criança que só come arroz e batata, a gente também não vai tirar tudo que ela come, tá certo? Se ela só toma mamadeira, eu não vou tirar as mamadeiras, ela vai comer o quê? Antigamente, muito antigamente, eu não sei se vocês já pegaram isso, mas eu sei que já, porque eu também pego até hoje, infelizmente, no consultório, às vezes a mãe vai num profissional, num profissional, enfim, que vai falar para ela assim, não, deixa com fome que ele come, vocês já ouviram isso? Zinco é muito importante, inclusive a suplementação de zinco na seletividade, é muito indicada, é muito importante, tem que ser avaliada a necessidade, e aí o profissional, eu já tive gente, essa criança que eu falei para vocês, que comia a bolinha de queijo da caixinha vermelha, foi uma criança que tinha passado por isso, os pais estavam, chegaram no meu consultório quase se divorciando, tá? porque alguém orientou, que era para deixar a criança sentir fome, e essa criança ficou quase cinco dias, sem comer, a ponto de ter sido internada, a criança foi internada, sem comer, foi para hidratação, os pais se revoltaram com o outro, porque um queria fazer isso, o outro não, e eles já estavam a ponto de se divorciar, uma situação extremamente, queridos, eu não deixo, eu não dou essa orientação para ninguém, não é para criança passar fome, não, eu vou suplementar, eu vou orientar, nós vamos reajustar, não é para ser hiperalimentada, mas também não é para deixar a criança passando fome, até porque se ela tiver um transtorno sensorial, se ela tiver algo mecânico, porque você talvez nem tenha feito toda essa avaliação multiprofissional, às vezes ela não come, porque de fato ela não consegue, ela tem uma desfagilha, ela tem uma alteração oral, e isso precisa ser avaliado, tá certo? Gente, então avaliar a necessidade de suplementação, bom, quem quer se aprofundar nesse assunto, alguém já me perguntou aí, depois eu vou tirar umas dúvidas de vocês, se a gente tiver tempo, Andréia, no curso Protocolo Andréia Frix, você fala sobre seletividade alimentar, eu tenho uma aula exclusiva de seletividade alimentar, no Protocolo Andréia Frix, a gente já lançou duas turmas, e a próxima turma do protocolo, vai ser lançada nos próximos dias, na próxima semana, seletividade alimentar é um campo de atuação para o nutricionismo alternativo, para o pediatra, para o fono, para o odonto, para todos os profissionais de saúde, a gente precisa se capacitar para isso, para a gente de fato conseguir fazer a diferença nessa geração, a gente precisa cuidar dessas crianças com muito amor, cuidar dessas famílias com muito amor, com muito acolhimento, com muito foco, com muito olhar para essa história, com muitas metas bem estipuladas, combinadas com a família, quando a criança é maior, estipular essas metas, e traçar essas metas com a própria criança, esse é o caminho, eu tenho grandes resultados no consultório, todos sofrem, a gente tem que cuidar, amar e acolher essa família, tenho muitos resultados, com muito investimento da família, meu ali diariamente, todo mundo junto, e esse resultado vem a médio prazo, a longo prazo, e a gente consegue sim, ter muita vitória nesse sentido, eu quero dizer para todos vocês profissionais da saúde, que esse assunto não se esgota aqui, preparo para engravidar, gestação, aleitamento materno, indicação de leite, introdução alimentar, alergia alimentar, suplementação, obesidade infantil, entre no protocolo André Frix, turma 3 vai vir na próxima semana o lançamento, e eu espero vocês, gente, coloca lá nos comentários, foi maravilhoso, cada minuto que a gente passou aqui, eu espero que realmente, isso dê um norte para muitos de vocês, porque a gente precisa se juntar juntos, nós somos mais fortes, e vamos de fato fazer a diferença nessa geração, obrigada por tudo, por cada minutinho, a live vai ser encerrada agora, e eu encontro vocês nos comentários, para muitos de vocês, e eu espero vocês. Obrigado.